Olá pessoal, aqui é o Hermano e estou gravando este vídeo dia 7 de outubro de 2020. Vamos trabalhar aqui com redes de computadores 2, curso de tecnologia e sistemas para a internet, UTF-PR, campus Guarapalva, Paraná. Pessoal, neste vídeo é apenas um complemento aqui para a gente saber como algumas funções adicionais aqui, dois protocolos adicionais aqui para a gente trabalhar com formulário de contato webmail, né? Esse formulário aí é dado como trabalho na disciplina, então esse vídeo aqui visa apenas auxiliar. Nós vamos utilizar esta topologia, já está endereçada. Vamos verificar aqui como está cada servidor configurado, temos aqui o notebook desktop, aqui estão os três servidores, aqui o roteador. Nosso objetivo é imaginar que o desenvolvedor está aqui no desktop e ele vai codificar a página dele, fazer uma figura ali e fazer o upload dessas informações no servidor web, via dois protocolos que nós já veremos na sequência. Primeiro vamos ver como está o servidor DNS. Veja aqui que ele já tem duas entradas exona, o linux.com e o reverso. Vamos verificar aqui como está o domínio linux.com. Veja que eu coloquei uma entrada para o servidor DNS, uma entrada para o servidor... Entradas para o servidor DNS, entradas para o servidor de web e entradas para o servidor de e-mail. São os três servidores. Mesma coisa, apenas para os três servidores, agora com o reverso, três entradas também, DNS, web e-mail como reverso. E aqui nós vamos... o DNS já está ok, já está configurado. Aqui no servidor web, vamos verificar que ele não tem muita coisa configurada. Então ele tem aqui o servidor web na porta 80, HTTP, e temos dois serviços novos aqui que a gente não trabalhou ainda, vamos trabalhar de agora em diante, que é o protocolo FTP na porta 21 sobre TCP, que é o File Transfer Protocol, ou seja, é um protocolo para transferência de arquivos muito utilizado. Uma desvantagem que ele é inseguro, mas também temos o modo seguro aqui, que é o Security Copy, que é o SCP, na verdade é o SSH, Security Shell, porta 22, porta 22, TCP, nós temos essas duas opções aí para fazer o upload, os dois são dois protocolos da camada de aplicação. Vamos utilizar tanto o SCP como o FTP. Bom, o servidor que está rodando o FTP é o ProFTPD, nós vimos aqui, o nome dele, e o servidor que está rodando aqui, o SCP, é o OpenSCH. Essas são as ferramentas novas aí que estamos utilizando. Beleza, o servidor web já está pronto também para receber, o servidor de e-mail também já está configurado, basta conferir aqui o arquivo... o arquivo main.cf, já temos as entradas aqui, precisamos apenas criar os usuários. É interessante ter um usuário para receber o e-mail, então vamos adicioná-lo aqui, addusercontato, vou colocar a senha 321contato, 321contato. Yes, e vamos criar o diretório dele, então su-contato-c, maildirmake, maildir, criando assim uma pasta para o usuário contato. E aqui no servidor web, vamos fazer um usuário também para receber uma permissão ali para enviar arquivos para o var.www.html. Então vamos lá, dd user webadmin, senha, vamos colocar 321web, 321web, muito bem. E aqui vamos ilustrar agora, vamos fazer com que o desktop, vamos fazer um teste e ver se os domínios estão funcionando. Então, vou colocar aqui o comandinho host, www.linux.com, ver se ele responde, ok, respondeu. Vamos ver se ele responde pelo IP também como reverso, respondeu também. Vamos por entrar a dns para ftp e o scp, fica interessante trabalhar também. varcashbind.db.linux.com Então aqui ftp em cname, arroba, e scp em cname, arroba. Informação completa, agora vamos imaginar o seguinte, eu deixei separado aqui o código, vamos imaginar que o programador veio aqui, ele abriu o editor dele de texto favorito, ele veio aqui e começou a codificar. Aí para não perder tempo, eu já deixei aqui o código pronto. Então aqui está o código php, imagine que o programador já fez essa configuração, o recipiente é o usuário contato arroba linux, o from é o usuário externo, o servidor mail linux.com, não preciso colocar porta nem autenticação, porque é o básico do servidor de mail. Coloquei aqui para depurar também, a gente colocou um debug true, e na hora que ele vai gerar o email, ele vai imprimir os parâmetros. Eu vou salvar esse arquivo aqui como contato.php, certo? Na pasta de estudante, e esse arquivo contato.php eu vou fazer o upload agora por scp. Eu vou fazer um upload de maneira segura. Então para isso eu vou precisar aqui de fazer um ls, vejo que eu tenho o arquivo contato.php aqui, e vou fazer o comandinho scp, coloco o arquivo de origem, contato.php, e é onde vai ser armazenado. Então vai ser no webadmin, arroba scp.linux.com. Coloco dois pontos ponto aqui, que o ponto ele vai fazer com que armazene na pasta home do usuário webadmin. A hora que eu der um enter aqui, perdoe que eu der um erro, vou fazer de novo o comandinho. A hora que eu der um enter aqui, ele vai me fornecer a chave pública, porque ele funciona por SSL, security copy. Coloco um yes, 3, 2, 1, web, a senha. Pronto, o arquivo foi feito o upload. Lá no servidor web eu posso conferir esse arquivo. Está aqui o contato.php. Agora eu posso acessar aqui o var www.html, copiar esse arquivo contato.php do home webadmin. Contato com o php para este diretório. Ok. E posso executar pelo navegador. Então aqui eu vou carregar o Firefox. Vamos acessar o linux.com. Primeiro vamos ver o que aparece aqui, a página padrão. Agora eu coloco o barra contato ponto php. Ele vai aparecer aqui que ele depurou para mim, toda a informação. Mail Linux. Enviou o hello, tranquilo. Vamos ver se aparece algum log no servidor de mail. cat.blog.mail.log. egraph-ivpv6. Vamos tirar só os avisos de pv6. Beleza, olha só, ele recebeu um e-mail contato linux. Foi entregue para o maildir. Isso quer dizer que o e-mail já foi armazenado. Posso fazer download desse e-mail também. Vou lá no... Acessar aqui o Thunderbird. Fazer a configuração do usuário contato, contato arroba linux.com, 321 contato é senha. Já encontrou aqui map hipótico, posso colocar que está pronto. A gente já viu tudo isso nos vídeos anteriores, então apenas complementando. E vejam aqui que a hora que eu colocar um atualizar aqui no e-mail, vai aparecer o inbox, o mail test via web. Essa informação eu preenchi via formulário.php. Agora vamos fazer o seguinte, vamos fazer só o último teste, que pode ser útil para quem vai desenvolver a página. Como seria para mandar um documento ali, foi fácil, mas tem outra opção também que a gente pode utilizar. Aqui a gente já fez. Aqui a gente já testou o Secure Copy. Vamos testar por FTP. Então, vou tentar fazer o seguinte, vou mudar a página index.html, como se fosse a página do formulário. E vou usar aqui um editor gráfico qualquer. Vou usar aqui o mpint. Vou fazer um desenho simples aqui só para... Para ilustrar. Pegar aqui uma cor. Vamos desenhar. Então, vamos imaginar aqui que vou desenhar um pinguinzinho. Vamos ver se funciona. Linux.com Ficou mais para um pato do que um tux, né? Mas está aí. Só para ilustrar mesmo, não temos necessidade de... Vamos ver se eu consigo selecionar aqui. Acho que está bom assim, só para a gente ter uma noção. Vamos ver se vamos salvar essa imagem. Salvar como... Salva como PNG. Pode ser PNG mesmo. Vamos colocar aqui tux.png. E vamos mandar esse arquivo por FTP. Então, está aqui. Se eu olhar aqui nos documentos, vocês vão ver que tem um arquivo o home estudante e o tux.png. Eu posso mandar esse arquivo por FTP na linha do comando. Os litás tem aqui os comandinhos da FTP. O Linux também, o padrão tem o FTP.get, FTP.put. Mas seria ali usar o help e começar a trabalhar com ele. Eu vou mostrar aqui que tem uma maneira fácil. Tem muitas ferramentas que fazem isso. Até se você colocar o protocolo aqui, FTP, dois pontos, barra, barra... FTP.linux.com Ele vai pedir o usuário e senha. Se eu quiser, eu posso colocar aqui o usuário e senha, webadmin, web123. Ou eu posso preencher já na barra mesmo aqui, colocando completamente a informação. Então, é webadmin. Vamos ver se funciona com a senha. Se não funcionar, vamos ter que tentar sem senha. 321websenha. Arroba.ftp.linux.com É, ele pede a senha. Então, calma aí, vamos ter que... Mas tem ferramentas que aceitam sem o... Colocando completo aqui, o do usuário e a senha na barra de comando. Então, 321web. E aqui eu estou no servidor remoto, né. Tem aqui o home, webadmin. Já tem o arquivo contato.php lá, que já está armazenado lá no servidor. Então, aqui é interessante, eu posso fazer uma cópia. Do tux. Vamos ver se eu acho aqui o tux. Então, eu posso vir aqui e copiar. E posso ir lá no webadmin. Colar. Está aqui o tux.png foi colado. Então, aqui no servidor eu posso verificar aqui o... Home. Webadmin. Está lá o tux.png. Vou copiar esse arquivo aqui, cp. Barra home.webadmin.tux.png para ponto. E vou mudar a página HTML, index.html. E vou fazer um novo index.html. Vamos colocar aqui img.src igual a tux.png. H1. Seja bem-vindo. Uma página simples aí, só para ver se funciona. Agora eu posso verificar lá no servidor web, na página web, se eu consigo carregar essa figura que eu acabei de desenhar. Tá aí, acho que a figura ficou meio grande, ficou seja bem-vindo lá embaixo. Bom, pessoal, basicamente o vídeo era esse, era apenas para auxiliar aí como fazer ou utilizar o FTP e o SCP para enviar arquivos e código-fonte de um desktop qualquer aí para o servidor web. Então o servidor web aí, ele está ativo aí com dois serviços, para o FTP e o OpenSSH para receber aí arquivos e permitir aí que vocês façam o formulário de contato no trabalho da disciplina. É isso aí, obrigado pela atenção e até o próximo vídeo.